Para o vídeo de hoje eu tenho uma convidada mais do que especial, aliás, esse vídeo é todo, todo, todo para você, para uma baixinha linda que eu descobri que me acompanha aqui no canal e que gosta muito dos nossos vídeos, a Helena. Helena, curte muito esse vídeo porque ele é todinho, todinho para você. Oi, oi, gente! Por que que eu estou com esse look, Helena, essa roupa linda de festa, para a gente comemorar coisas boas? Porque a gente vai falar de uma Barbie que eu brinquei muito na minha infância, eu acho que foi uma das Barbies que eu mais brinquei na vida, eu amo ela de paixão e o nome da coleção é Moda Festa, por isso que a gente veio, entrou no clima e veio com toda essa roupa, toda essa pompa. Helena, a coleção Moda Festa foi lançada no Brasil em 1990 pela Estrela, você ainda nem estava no projeto da mamãe e do papai, eu tenho certeza. E ela contava com cinco Barbies diferentes, uma delas era uma noiva, contava ainda com a presença ilustre da Vicky e do Ken, todas com vestido de gala, todas lindas, maravilhosas, inclusive a gente já viu um vídeo da Vicky Moda Festa aqui no canal, e eu tenho certeza, Helena, certeza que você já viu. 1990 também, Helena, foi o último ano que a Estrela lançou Barbies com aqueles pulsos que a gente tanto ama, que eram flexíveis. Agora, Heleninha, para me acompanhar com esse traje lindo, eu vou buscar ela para a gente ver, tá bom? Helena, essa Barbie, ela é tão especial para mim, eu brinquei tanto com ela e eu achava esse vestido dela tão lindo, acho até hoje maravilhoso esse vestido, e ela é muito especial, muito, 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 ela mora no meu coração, porque ela me traz lembranças muito gostosas da minha infância. Como ela é de festa, Helena, ela tem uma maquiagem bem forte, já que ela vai estar ali no baile para dançar com o Ken e com as outras amigas dela, então tem uma maquiagem rosinha bem linda. Uma das coisas que eu amo nessa Barbie é essa grande franja, ainda resquícios dos anos 80, e esse lindo cabelo loiro. As joias dela, Helena, são muito especiais. Ela tem os brincos e o anel de brilhante, mas também, Helena, ela tem esse lindo colar, que é um colar que a gente via muito nas versões americanas também, e a Estrela também lançou outras Barbies com esse mesmo colarzinho. Aqui atrás, eu vou tirar ele para vocês verem. Esse aqui não tem mais, mas ele tinha um disquinho aqui com várias cores que permitiam que mudasse aqui essa primeira... Primeira? Não, essa segunda pedrinha mudasse de cor. A minha não tem mais, infelizmente, mas tá aqui o lindo colar da minha. Seguinte, Helena, temos essa estola, olha que linda, toda trabalhada no lilás, Helena, peluciadinho. Eu acredito que era para imitar uma coisa assim mais pele de animal, sabe? Mas como a gente não quer machucar os bichinhos, ele é de tecido, olha que lindo, e ele é bem comprido. Como é que a gente coloca essa estola na Barbie? Ele tem uma manga, ó. Então, a gente passa por um dos braços essa estola, e ele fica preso num dos bracinhos dela. Então, no outro braço, fica mais a sensação, assim, de que é realmente uma estola sobre o corpinho. Mas o interessante disso daqui é que prende bem nela, e aí não fica caindo com facilidade, né? Aqui o vestido, ele é sem manga. Eu amo, sou apaixonado por essa estampa. Amo, amo, amo. O vestido dela, quando a gente brincava, ele era um pouco complicado de brincar, Helena. Por quê? Porque ele tem essa parte aqui que é como se fosse um laço mesmo, e como se prendesse o vestido na lateral, e ele prende por um velcro. Então, isso daqui prendia em outras partes do vestido, ou a gente gastava esse zíper aqui, daí não fechava direito. Era uma verdadeira confusão, Helena. Era uma verdadeira confusão. Mas ele vem com a estampa até aqui embaixo, quase que lembra um vestido sereia, apesar de não ser. Mas essa parte do quadril me lembra bastante um vestido sereia. Aqui embaixo, deixa eu fechar essa partezinha aqui, pra gente não ter aquele problema que a gente tinha na infância, né? Aqui embaixo, ele tem vários tons de azul, né? Então, a primeira camada, ó, é azul. A segunda camada é rosa, lilás, assim. E a terceira, pra mim, isso aqui é roxo, né? As duas primeiras, elas têm essa bordinha, ó. Essa barra bem fininha, bem delicada. Como uma verdadeira Barbie estrela, é claro que o escarpão dela é prateado. Ela vai pra festa, né, gente? É festa o negócio dela. Essa é uma das Barbies da coleção Moda Festa, que ela não vem com bolsa. Aliás, só uma vem com bolsa, né? O que que eu tô falando? Só uma vem com bolsa. Mas elas são muito lindas. Muito, muito, muito lindas. Tem uma de rosa, que é a principal. O terno do Ken, a lilás, que eu também acho lindo. Enfim, toda essa coleção é pra morar no nosso coração. Uma verdadeira viagem no passado, pra gente se aconchegar com muito amor e carinho. Quando eu era adolescente, eu me sentia bastante ansioso. E acho que todo adolescente tem na alma a ansiedade. Um dia eu ouvi uma pessoa mais sábia do que eu me falar assim, o tempo é o senhor da razão. Com o passar do próprio tempo, ele me contou essa verdade da vida. O próprio tempo me contou. O tempo cura, ameniza, tranquiliza, e nos coloca exatamente onde a gente deve estar. A gente costuma relacionar o tempo sempre como uma coisa mais pesada. O tempo que a gente espera. O tempo que não volta mais. O tempo que não dura. Ou o tempo que dura demais. A verdade do tempo é o aprendizado que ele nos dá. O tempo ensina, diverte, traz pessoas, traz momentos. O tempo é um presente único e insubstituível. O tempo não reconhece mais aquilo que se passou. Ele não tem tempo pra isso. O tempo não reconhece o que está por vir. Ele respeita o agora. Por isso, eu quero te deixar uma linda mensagem e dizer pro teu coração, pra não deixar o tempo passar. Aproveite sempre o agora, esse exato instante, pra dizer às pessoas que você ama elas. Pra dar aquele abraço que você tanto se segura pra dar. Pra dizer que valeu a pena. Pra dar os parabéns. Pra dizer eu te amo. Também quero aproveitar pra dizer que o meu tempo, com vocês é o único, é insubstituível e é uma das minhas razões de viver. E também amo o tempo que você tira pra curtir os vídeos do nosso canal. Um beijo, tudo de bom e até o próximo vídeo. Helena, espero que você tenha gostado do vídeo que eu fiz só pra você.